Eu sou Marina Limberger e esse é o canal Só Pensa em Comida. Se você também só pensa em comida, aproveita e se inscreve no canal. Eu tenho aqui pão de forma. Eu gosto de usar o branco e o quadradinho, que eu acho que a French Toast fica mais bonita. Então essa fatia que tem furinho, você deixa pra comer um pãozinho com manteiga. Não serve pra fazer French Toast recheada, porque senão o recheio vai vazar inteiro, vai fazer uma esbórnia na sua cozinha. Então eu vou escolher uma que esteja fechadinha. Vou colocar uma boa colherada de Nutella no meio do nosso pão. Eu já tô fazendo aqui com Nutella, mas você pode fazer com doce de leite, geleia, brigadeiro, goiabada, você gostar. E aí a gente vai espalhar. Não precisa espalhar Nutella até a beirada do pão, porque quando a gente colocar outra fatia por cima, ela vai acabar espalhando e também quando esquenta, ela derrete e espalha também. Só assim. Vou fechar. E o nosso sanduíche de Nutella espera um pouquinho. Vamos pra segunda parte. Aqui eu tenho uma tigelinha com meia lata de leite condensado. Eu vou juntar meio vidrinho de leite de coco. Vou colocar também três colheres de sopa de leite, de preferência integral. O leite vai deixar a nossa misturinha mais fluida, daí é mais fácil de passar o pão por ela, não ficar muito grossa, sabe? Vamos dar uma batidinha. Só pra misturar mesmo. E agora a gente vai juntar um ovo inteiro. Aqui nesse momento, se você quiser colocar uma pitadinha de canela, fica super gostoso também, mas hoje eu não vou colocar. Pronto. Tudo bem misturadinho, já tá pronto. Agora eu vou aquecer três colheres de sopa de manteiga, sem sal. E uma dica, pra gente evitar que a manteiga queime tão rápido, a gente vai colocar um fiozinho de óleo. Isso porque o ponto de fumaça do óleo é maior do que o da manteiga. O ponto de fumaça é aquele momento onde a gordura queima e vira uma gordura ruim pro nosso organismo. Então, colocar um pouquinho de óleo. Quanto a manteiga acaba de derreter, a gente já vai começar a passar o nosso sanduíche de Nutella por essa misturinha de leite condensado, leite de coco, leite e ovo. Já tá pronta pra ir pra frigideira. É só tirar o excesso. Um, dois, três e... Assim que ficar douradinha dos dois lados, a gente vai tirar a French Toast da frigideira. Cheirinho tipo ridículo de bom aqui. Pra variar, nossa cozinha está com cheiro gostoso de comida. E agora eu vou cortar a French Toast pra servir. Eu gosto de cortar em triângulo, mas como a French Toast que você vai fazer na sua casa é sua, você corta como você quiser. Coloca lá no prato. E pra dar um toquezinho final, vou salpicar bem pouquinho de açúcar de confeiteiro. Ficou pronta a nossa French Toast recheada de Nutella. Espero que você tenha gostado e faça aí na sua casa. Tá bom? Depois me conta o que você achou. Aproveita e curte aí embaixo, compartilha. Se inscreve, hein? Tchau! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto